Parabéns, você chegou até aqui, agora a gente vai direto aos problemas, né? Vamos dar nome aos problemas e talvez quem você cuida, com quem você convive, essa pessoa recebeu o diagnóstico de um transtorno de ansiedade. Os principais são TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, por alguns chamados de síndrome do pânico, fobias específicas, aqueles medos de aranha de altura, lugar fechado, fobia social, que é o medo de sair entre pessoas. Temos também estresse pós-traumático, que é o transtorno que gera depois que a pessoa passa por um grande choque emocional, tem o agudo, tem o crônico. Temos os quadros de TOC, que é um transtorno do impulso, que a gente pode misturar um pouco a ansiedade também. Os quadros de TICS, arrancar cabelo, né? Os trejeitos assim e por aí vai. Mas entenda o seguinte sobre ansiedade, tem a boa e tem a ruim. Tem a boa? Entenda o seguinte, toda vez que você pensar em ansiedade, você tem que pensar nos 3Ds da psiquiatria. Por que 3Ds? Será que essa ansiedade é duradoura? Será que ela é desproporcional? Será que ela é disfuncional? Então, duradoura, desproporcional e disfuncional. E isso daí vai te ajudar a diferenciar um sentimento, uma ansiedade boa, de um sintoma de ansiedade, uma ansiedade ruim. Então, quando é ruim, dura muito tempo, é desproporcional e é disfuncional, que atrapalha a pessoa a fazer o que ela fazia antes, ela no dia a dia dela. Eita, tô nesse nível. Procura tratamento, se é que você já não procurou, ou se você conhece alguém assim, leva a pessoa pra tratar, certo? Antes que estroça e pire. Ora, ansiedade pode ser bom? Claro que sim. Imagina uma situação de perigo, né? Você tá numa situação lá, correndo um cachorro bravo, ou você tem que fugir, ou você tem que ajudar alguém. Existe um mecanismo que se chama sistema nervoso autônomo, tá aí dentro do seu cérebro, que é dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. O simpático, ele não é nada simpático não, tá? Porque ele é aquele que deixa você preparado pra ataque ou fuga de problemas. Então, assim, toda vez que você tá numa situação de perigo, ter o sistema nervoso autônomo, essa parte aí dentro do seu cérebro, vai liberar muita adrenalina, muita noradrenalina na sua corrente sanguínea, fazendo com que você fique mais agitado. Às vezes pode dar palpitação, acelera o coração, hiperventila. Aí, óbvio, vai exercitar mais essa musculatura intercostal, aí pode dar dor no peito, sensação de falta de ar, nó da garganta, calorão, calafrio, pelo arrepia, sudorese. Algumas pessoas, às vezes, dor no estômago, diarreia. São possíveis mecanismos associados à ansiedade. Se isso acontece frente a um perigo real, um assalto, uma fuga de algo ali, você tem que enfrentar ou correr de alguma coisa? É um mecanismo natural, então isso não é doença. O problema é que muitas pessoas quebram a pecinha lá dentro do sistema nervoso autônomo. Aí não tem tanto motivo, é desproporcional. Você tem uma reação simpática muito grande e aquele susto. Quando isso acontece, depois que você passa por alguma coisa, a gente chama de crise de ansiedade. Em outras palavras, quando tem algo que desencadeia essa reação, a gente chama de crise de ansiedade. Quando essa reação dá do nada, a gente chama isso de crise de pânico. O pânico, ele assusta mais, porque a crise de pânico, a pessoa, às vezes, está na igreja, está entre amigos, está num lugar que gosta, está dormindo e... Acorda com palpitação, dor no peito, falta de ar, calorão, calafrio. E, às vezes, formigamento e tal, eu acho que eu vou morrer, né? Como é do nada, ele assusta mais. Mas ambos, crise de pânico e crise de ansiedade, são sintomas de picos de ansiedade que a gente tem que tratar quando aquilo acontece sem motivo ou de um jeito desproporcional. O pânico é sem motivo, né? Mas a ansiedade, a crise de ansiedade tem que ver, porque, às vezes, acabou de receber uma notícia que alguém da família morreu. Gente, teve uma crise de ansiedade isolada numa notícia, não quer dizer que tem um transtorno de ansiedade generalizado. Do tempo de vista de duração, na ansiedade generalizada, tem que durar mais por seis meses. Os sintomas de preocupação excessiva, iluminação mental, mais de seis meses. Na síndrome de pânico, os sintomas, eles têm que durar, têm que ter crises por mais de 30 dias. Isso é critério diagnóstico, tá? Mas quase todos os problemas de ansiedade, é bem como a gente perceber que essa pessoa, com o tempo, vai ficando cada vez mais preocupada, pensando no que pode acontecer, por vezes, irritada, impaciente, inquieta. Pode ter sintomas no apetite, algumas pessoas perdem o apetite, outras têm vontade de comer demais. Sintomas no sono, perder sono, dar noite, dar vontade de dormir durante o dia. Tem gente que quando tá muito ansiosa, ou seja, tem gente que já perde o sono vários dias. Possíveis sintomas de ansiedade, outros sintomas de ansiedade, queda de cabelo, alterações na pele, alergias, o intestino solta, o intestino prende, o estômago estufa, são possíveis sintomas, é que a gente chama de psicossomáticos da ansiedade. Isso pode acontecer em praticamente todos os quadros de ansiedade, mas quando você tem sinais adrenérgicos, que é aquelas crises lá do sistema nervoso simpático, eu te falei, é uma hiperresponsividade, que é você ficar muito assustado assim, sabe? A pessoa que tá com um transtorno de ansiedade, ela é muito hipervigil, parece que ela tá antenada em tudo ao mesmo tempo, só que ela não consegue ter foco naquilo que faz. Isso faz com que a memória, a concentração caia. Mas quando você tem essa ansiedade toda canalizada, meio que pra tudo ao mesmo tempo, a gente chama de ansiedade generalizada. Quando a gente tem a ansiedade que aparece do nada, na forma de crises paroxísticas, a gente tem um transtorno de pânico. Quando a gente tem essa ansiedade voltada para um objeto, alguma coisa específica, a gente chama de fobia específica. Quando a gente tem essa ansiedade toda voltada para um ambiente, com muitas pessoas, de ter que ficar no meio de gente e tal, e a pessoa não consegue, tem crise, se forçar isso a acontecer, a gente chama de ansiedade social ou fobia social. Quando a gente tem uma ansiedade que começou depois de um trauma, a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Fobia social dá pra vocês imaginar. A fobia específica, tem gente que passou traumas lá no passado, com sustos que tomou, perdas. Às vezes desenvolve um medo de aranha e por aí vai. Agora eu queria falar pra você sobre estresse pós-traumático. A gente tem o transtorno de estresse agudo, que até 30 dias a pessoa fica revivendo aquilo que aconteceu, remoendo, tendo flashbacks, evitando os lugares parecidos com o lugar onde a pessoa foi traumatizada, e tendo crises de ansiedade, fica com a ansiedade mais à flor da pele, depois que aconteceu, vamos dizer lá, um assalto. Até 30 dias, existe uma tendência a remitir aquilo e ir embora. Se não for embora, passou de 30 dias, a gente chama de transtorno pós-traumático, e pode durar anos. E é interessante e triste que pessoas que passaram por grandes traumas, às vezes faz 20 anos que aquilo aconteceu. Mas é como se a mente vivesse a dor como se tivesse sido ontem. Eu escuto isso de paciência. Doutor, parece que aconteceu agora pouco. Na realidade dói até mais. Tem que fazer um tratamento bem certinho, com psicoterapia principalmente, para melhorar isso. Mas cuidado! Se um dia você passar por uma situação de perda e ter esse estresse agudo, alguma coisa errada, que muitas pessoas fazem, é tomar tarja preta, um clonazepam, um calmante, um diazepam. Se você já usa, óbvio, você não vai parar de usar. Mas nunca dê um calmante seu, ou calmante de alguém, na hora que alguém teve uma notícia muito trágica. Nossa, doutor, mas que é maldade, vou ficar sofrendo por aquilo? Vou pegar o calmante. Não! É porque sofrer faz parte do processo do luto. E se você toma um tarja preta, tem muitos estudos que falam, que às vezes você reprime, bloqueia a dor emocional na hora, mas depois de alguns meses, aquilo volta pior. Então aumenta o risco de converter, meio que direto, para um estresse pós-traumático, que é difícil tratar. Então não é certo, começar a tomar a tarja preta, na hora de um grande trauma, de um grande estresse. óbvio, vai deixar a pessoa, ele nem vai ficar sozinho sofrendo. Assim, o sofrimento compartilhado dói menos. Então seja um ombro amigo, ou procure um ombro amigo, na hora de uma grande dor, para você superar isso, procura um bom profissional. Muitas vezes vai ser o que precisa ser feito, porque já que às vezes todo mundo da família está meio traumatizado com o evento, complicado você ficar desabafando com quem também sofre. Então quase nunca você vai errar em procurar um bom psicólogo, para te ajudar a sair dessa fase. Tratamentos para ansiedade. A gente trata a ansiedade, não é com ansiolítico não. A gente trata a ansiedade com antidepressivo, e isso dá um nó na cabeça de muita gente. Doutor, mas como que meu filho, minha mãe, meu parente está tomando antidepressivo, sendo que ele não tem depressão? Ou doutor, como que me deram um antidepressivo? O senhor falou que eu não tenho depressão, me deram um antidepressivo. Por que não me deram um ansiolítico? Gente, eu não gosto desses termos, porque é ruim mesmo. Ansiolítico parece que trata ansiedade. O que é um ansiolítico? Tudo que tem final, pan e lã. Então clonazepam, alprazolândia, azepam e tal, e são ansiolíticos. Bromazepam, lorazepam. Os comerciais, ribotril, frontal, lexotam, somalho, valium, loraxe, por aí tem vários. Então os ansiolíticos não tratam ansiedade. Mas por que chama ansiolítico? Meu Deus do céu! Quando eles foram desenvolvidos, percebeu que eles faziam o quê? Um bloqueio na ansiedade. Mas depois de um tempo, os estudos científicos mostraram que esse bloqueio é um bloqueio muito momentâneo. E se você usa um clonazepam, um ribotril sozinho pra tratar a ansiedade, ou conhece alguém que usa, o que acontece? No início dá uma aliviada, mas depois vai perdendo o efeito, que faz um mecanismo que a gente chama de tolerância. Porque o cérebro, ele vai ficando tolerante, com aquela sensação de alívio momentâneo, com o tarjá preto. Só que assim, vai perdendo o efeito. Aí depois de um tempo pra atirar, dá um trabalho muito grande. Se você faz um tratamento pra ansiedade, seja lá qual que é um dos tipos que eu falei, conversa lá com o seu médico, que o ideal é que o uso de um tarjá preto não passasse de seis meses. Porque quando passa de seis meses, aumenta o risco de dependência medicamentosa. Às vezes o médico acaba passando o tarjá preto, porque são tantas crises de ansiedade, são tantas crises de pânico, que além de no início colocar um antidepressivo, tem que colocar um ansiolítico. Por quê? O tratamento medicamentoso certo é com o antidepressivo. Só que o antidepressivo, principalmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, eles funcionam devagarzinho. E a pessoa tem que trabalhar, tem que cuidar da família, tem que estudar e tal. E se der uma crise, até esse aqui começar a funcionar, aí se der a crise, pode às vezes colocar um ansiolítico, um ribotril sublingual, algum calmantinho de gotas, de modo que alivia a crise sem dar som na pessoa. Até que chega uma hora que o antidepressivo, início gradativo, faça remissão de sintomas, aí a própria pessoa vai perceber que não precisa usar mais. Às vezes você vai perceber que não precisa usar mais o tarja preto, tá? Não é regra colocar os dois, sabe? O ideal é que nem precisasse usar o tarja preto, ficar só no antidepressivo. Quais os principais inibidores seletivos da recaptação de serotonina? Fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopran, ecitalopran, fluvoxamina. São os principais. A gente pode muitas vezes associar buspirona, trazodona, em algumas situações imipramina, em outras situações, um dual, como por exemplo, duloxetina, desvenlafaxina, venlafaxina. E se você quiser entender mais a fundo isso, fica atento, porque logo, logo vou estar lançando nas redes sociais um treinamento para você se ver livre da ansiedade. Daí eu vou falar com mais detalhes sobre cada medicação. Se você estiver usando algum desses remédios e não estiver bem, conversa com o seu médico, que às vezes está na dose errada. Vamos dizer que ele tem uma dose baixa, não funciona. Às vezes é caso de ele ajustar a dose para você melhorar, mas procure um bom ambiente social para você viver. Ou, se você cuida de alguém, ajuda alguém, leve essa pessoa em um ambiente mais saudável para ela superar isso e procure fazer tratamento psicológico. Quem tem um problema de ansiedade e faz um tratamento psicológico, melhora mais rápido. Se for em estágios leves e moderados de ansiedade, muitos estudos científicos mostram que só uma boa psicoterapia semanal ali sendo realizada já ajuda as pessoas a melhorarem sem medicação. Isso é o que mais importante você precisa saber da ansiedade. A ansiedade é um cérebro que perde o freio. Ele pensa muito, é acelerado e ele gera um sofrimento e atrapalha o teu jeito de viver. Olha que interessante, né? Você aprendeu os principais tipos de ansiedade. Agora, cuidado, porque quem você cuida às vezes vai querer parar o tratamento. Isso dá hora, reforça. Às vezes essa pessoa está procurando amizades que deixam ela mais ansiosa, relacionamentos tóxicos, por aí vai. Talvez você está sendo tóxico por ela. Então, não é hora de ter razão, tá? É hora de ter paz. É melhor ter paz do que ter razão. Fortalece o tratamento. Ajuda essa pessoa a fazer psicoterapia. Às vezes ela não tem condição financeira de ir no psicólogo. Vale a pena investir nisso. Ela vai conseguir ressignificar traumas mais fácil. Vai diminuir a necessidade de tanto remédio. Se tiver que tomar um remédio, dá uma olhadinha lá pra ver se é só tarja preta. Às vezes a pessoa fala, eu preferi ficar com esse tarja preto. Gente, o clonazepam custa 10 reais, 15. O antidepressivo, que é aquilo que vai funcionar, custa 100 reais. E eu sei que pesa, mas em vez de criticar, ajuda. Ajuda a pessoa a comprar o remédio. É num ano, dois no máximo aí. E depois ela se livra disso. Ajuda no fortalecimento do tratamento. Às vezes ajudando a pagar a psicoterapia. E às vezes a pessoa vai começar a dar muita desculpa. Ah, é porque eu tenho pânico. Eu sou ansiosa. Eu falo assim, você não é isso. Você está com isso. Isso não pertence a você. Trata certinho que você vai superar essa fase. A gente vai vencer isso juntos. Eu tô aqui. Levanta a cabeça. Não tá fácil, mas a gente vai vencer juntos isso aí. Vamos fazer o tratamento certo. Não tá sofrendo sozinho. Eu tô aqui do seu lado. A gente vai superar. Fortalece isso, fortalece o tratamento. E vale a pena você assistir a próxima aula, porque é comum pessoas com ansiedade, depois de um tempo, desenvolver junto depressão. E na próxima aula eu vou falar o que todo familiar de alguém tem que saber sobre depressão. Vejo você na próxima aula.